A regra mesmo, o assunto é do Daniel Matos e aí se alguém tiver alguma fala, fique à vontade. Paissandu, prefeito Ismael Batista, o vice lá é Valdecir Magalhães, população 45.962 mil habitantes, Daniel Matos. Qual o destaque para um dos desdobramentos que acontecem lá na política em Paissandu? Paulo, Paissandu é uma cidade que o ex-prefeito Tarcísio foi o primeiro reeleito lá da história da cidade. E agora o atual Ismael, ele vai em busca de reeleição, ele é o único que já está definido, que vai manter o Valdevice. Eles são pré-candidatos ali, o Val que hoje é do PL e o Tarcísio PSD. E aí são vários os desdobramentos. O Tarcísio, assim como os ex-prefeitos, eles têm problemas ali na justiça e aí se ele realmente disputar a eleição, com certeza é um forte candidato para estar ali disputando com o Ismael. O Argel disputou a última eleição também, muito aliado ao deputado do Carmo, também coloca o seu nome à disposição para estar disputando. Assim como o Carlos da Band, que é da família Barros, braço direito lá dos Barros, junto com o soldado Adriano José, que tem um assessor lá em Paissandu também. Então o PP em Paissandu é um partido que também pode lançar um pré-candidato. E aí são outros nomes, como o próprio Rigon colocou, do Wesley, que disputou a eleição passada também. Tem o Douglas Enfermeiro, que é o vereador, hoje PSB, que se coloca como pré-candidato. E tem o Maico, que é empresário e está coordenando lá o DC da Cláudia Bock aqui em Maringá, ele lá em Paissandu. Como a gente vem sempre falando, os ex-prefeitos vêm muito forte em algumas cidades e Paissandu não é diferente. Então se o Tarcísio realmente tiver condições de estar disputando, que é aquela briga, pode, não pode, tem condição, não tem, uns falam que vai, outros não. E aí sim, a disputa acredito ser polarizada entre o atual prefeito, o Ismael, e o ex-prefeito Tarcísio. E aí uma terceira via, o PP, junto com o Palhares, que foi candidato na outra também, eles podem estar se juntando. Mas acredito que se Tarcísio e o Ismael farão uma grande disputa ali em Paissandu. Rigon? Eu tinha uma aposta muito grande quando surgiu o Argel. Achei que ele seria uma grande liderança. E, bem, mas é assim, lá tem, desde o Palma, né, o Palma foi o primeiro prefeito de Paissandu, vendeu uma ilha subterrânea, embaixo da água. É um avião. O Canarinho, o Canarinho, que é do PP, ele falou assim que tem um nome lá em Maringá, que eu não vou repetir aqui, senão vamos bater, que se sair, ele está fora da política, se sair e ganhar a eleição, é uma mulher. Mas não vai sair porque não gosta de política. Eu conversei com o ex-prefeito Tarcísio, acho que você se enganou, você falou PSD, mas ele está no PT, né? Não, o Tarcísio sim, o Ismael é PSD. Ah, tá, o Ismael. Então, o Tarcísio está no PT, tem o apoio do Zeca Dirceu e de todo o pessoal do PT. E me parece que existe só uma pendência hoje, em que ele disse que não houve dólar, então, portanto, ele aposta que vai sair candidato, que não tem problema algum, e que ele resolveu um outro problema que ele também tinha. Então, me parece que vai ser uma eleição bem disputada lá em Paissandu, mas se fosse hoje, eu não posso balançar a cabeça, mas se fosse hoje, realmente, o ex-prefeito, os dois ex-prefeitos na eleição, tem grande chance os dois de polarizar. Só uma curiosidade, o Ismael, Paulo, ele foi duas vezes vice do Argel na disputa contra o Tarcísio, e perdeu as duas, aí quando ele foi para a disputa com o Argel, ganhou com mais de 50% de diferença. Obrigado.